Olá! Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. E hoje, vamos continuar o nosso jogo de banheiro. Vamos confeccionar a capa para tampa do vaso. Eu estou utilizando na minha confecção barbante de número 6 e agulha de crochê de 3,5 mm. O meu barbante é o barbante Lima. E para vocês conhecerem mais sobre o barbante Lima e também para fazerem a compra sem sair de casa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O barbante Lima vende pela internet e você recebe em qualquer lugar do Brasil através dos nossos correios. Então, desce para conferir. Na descrição do vídeo, eu também vou deixar o link para as outras peças desse jogo, para a flor que eu utilizo também para aplicação. Então, desce e confere também as outras aulas. Agora, vamos ao passo a passo, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, comentar sobre as nossas aulas e, gostando desse vídeo, deixe o seu joinha. Vamos lá! Inicio a minha capa para tampa com um cordão de 45 correntinhas. Eu já tenho aqui as minhas 45 correntinhas confeccionadas. Lembre-se sempre de não apertar demais essas correntinhas iniciais para que o trabalho não fique repuxado. Vou manter o meu dedo na correntinha de número 44 e fazer mais três correntinhas. Laço, venho na correntinha de número 44 e faço um ponto alto. Tenho, então, dois pontos altos. Na próxima correntinha, um ponto alto. É o terceiro. Na próxima, o quarto, e vou fazer um ponto alto para cada correntinha até o final do meu cordão de correntinhas, aonde eu vou ter 45 pontos altos. 45 pontos altos confeccionados. Inicio a minha segunda carreira com três correntinhas. Laço e viro a peça. Nessa carreira, eu vou trabalhar apenas ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Então, eu vou ter também nessa carreira 45 pontos altos. Vou confeccionar todos eles e já retorno. Terminei a segunda carreira e vou iniciar a terceira com três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Laço, viro a minha peça, no mesmo ponto eu vou fazer um ponto alto, ficando com aumento. Laço, no ponto seguinte, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Polo um, dois, três, no quarto ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Conto um, dois, três. No quarto ponto, um ponto alto. No próximo ponto, o segundo ponto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. E vou trabalhando um ponto. ponto alto para cada ponto de base. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze. Duas correntinhas. Pulo dois pontos, três pontos. No quarto, veja, eu pulei um, dois, três. No quarto ponto, um ponto alto. Três correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, um ponto alto. No último ponto da carreira, eu vou fazer dois pontos altos para ter um aumento assim como eu tive lá do outro lado. Vou começar a quarta carreira. Uma, duas, três correntinhas e laço. No mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Laço. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. Agora, eu tenho aqui quatro pontos antes do meu desenho. Faço uma, duas correntinhas. No espaço de correntinhas, um ponto baixo. Laço. Dentro do meu V, eu vou trabalhar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Um ponto baixo no meu espaço de correntes. Laço. E dentro do próximo V, sete pontos altos. Aqui, eu tenho três, quatro, cinco, seis, e sete. Espaço de correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas e faço aqui o meu bloquinho com onze pontos altos. Um, dois, três. Vou fazer os onze e já retorno. Já tenho o meu bloquinho aqui com onze pontos confeccionados. Faço duas correntinhas. No espaço de correntes, um ponto baixo. Dentro do meu V, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Ponto baixo no cordão de correntinhas. Dentro do V, novamente, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Ponto baixo no cordão de correntinhas. Duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no último ponto, eu vou fazer um aumento. Fazendo dois pontos altos. Finalizei assim a minha quarta carreira. Inicio a quinta carreira com três correntinhas. Laço, viro a peça. No mesmo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Agora, aqui o meu início de carreira, o meu bloquinho tem cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. No meu arco, eu vou pular um, dois, três. No quarto ponto, eu vou fazer meu V. Então, eu faço um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No próximo arco, eu vou pular um, dois, três pontos. No quarto, eu vou fazer um V. Um ponto alto, três correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Venho pro meu bloquinho de onze pontos e vou trabalhar um ponto pra cada ponto de base. No meu desenho, eu vou fazer como eu acabei de fazer com vocês. E aqui no final, eu vou fazer um ponto pra cada ponto de base. E no último ponto, eu vou fazer o aumento. Vou dar sequência, finalizo a carreira e volto pra começar a próxima. Finalizei a carreira e vou iniciar a próxima. Escapou aqui. Então, aqui eu vou fechar. Faço três correntinhas pra começar a minha próxima carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco. É a carreirinha de número seis. Laço e viro a peça. No mesmo ponto, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Eu já tenho aqui quatro pontos. No próximo, o quinto. E no próximo, o sexto. A diferença nessas minhas carreiras serão sempre aqui no comecinho e no finalzinho da carreira. Reparem que eu, a cada carreira, faço um aumento e o meu bloquinho vai ficando com um ponto a mais. A parte central, eu vou sempre fazer aqui no desenho a repetição das minhas carreiras. Onde, em uma, eu faço a carreira de V e na outra eu termino o arco. Faço V e termino o arco. Vou sempre fazer igual. E sempre, no último bloquinho e no primeiro bloquinho, eu vou fazer um ponto a mais sobre o último ponto, fazendo aumento. Vou trabalhar dessa forma até que esse meu bloquinho inicial e final tenham 12 pontos altos. Então, eu vou continuar trabalhando dessa forma e retorno com vocês quando tiver 12 pontos altos aqui nesse meu bloquinho. Concluí as carreiras até eu ter aqui, ó, um bloquinho com 12 pontos, tá? E vou dar continuidade agora, trabalhando a parte reta. Aqui, eu fiz o aumento e agora eu vou trabalhar de maneira reta aqui no meio. Então, os meus bloquinhos agora vão permanecer com 12 pontos. Eu vou trabalhar aqui bloquinhos. Deixa eu passar pra vocês a quantidade de carreiras que eu tenho até aqui. Eu tenho uma, duas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu tenho 12 carreiras. E agora, as minhas carreiras terão 12 pontos aqui. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou trabalhar ponto sobre ponto, sem aumento. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco arcos. Eu vou ter sete. Quando eu completar as carreiras com sete arcos, eu vou ainda ter 12 pontos aqui, tá? No início, eu retorno com vocês. Continuei trabalhando, tendo bloquinho inicial e final da carreira com 12 pontos. E trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete arcos. Agora, eu continuo aqui com 12 pontos no meu bloquinho ainda nessa carreira, tá? Vou fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas e virei a minha peça. No próximo ponto, o ponto de número dois, no próximo três, vou fazer um ponto para cada ponto de base. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vou contar um, dois, três, no quarto ponto do arco, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. No próximo arco, um, dois, três, no quarto ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto alto sobre o ponto alto. Então, aqui agora eu vou trabalhar os 11 pontos. No desenho, eu vou repetir como eu acabei de fazer aqui. E aqui no final, eu vou fazer 12 pontos. Retorno ao finalizar a carreira. Eu concluí a minha carreira, fiz aqui já os meus 12 pontos altos. E vou iniciar a próxima carreira com uma, duas, três correntinhas. Essa aqui é a minha carreira de número 18, tá? Aqui eu permaneço com 12 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui tá finalizando um cone, gente. Eu vou já dar início aqui a outro. Pra quem não faz ainda essa troca de fios, gente, é bem simples, ó. É só tirar aqui a última laçada do barbante. Tem aula aqui no canal onde eu ensino bem direitinho, tá? Então, entra aqui nas dicas pra iniciantes que vai ter bem certinho como fazer. Ó, e já venho com o novo barbante aqui. Continuo trabalhando normalmente. Já vou trabalhando sobre as pontinhas, assim já ajuda no arremate. Vocês nunca precisam se preocupar quando o fio vem com um nozinho, quando o fio acaba. Gente, é só fazer a troca, assim, que fica imperceptível depois da peça pronta. Se você fez um bom arremate aqui, ele não vai se escapar, tá? Não precisa se preocupar com isso. Agora aqui, eu vou deixar já essas linhazinhas pra trás. Ou eu posso continuar também trabalhando, não importa, tá? Como eu vou trabalhar aqui? Eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha de base. Então, aqui eu tenho três correntinhas, eu vou trabalhar três pontos altos. Aqui o segundo. E aqui na última correntinha, eu vou fazer o terceiro. Sobre o ponto baixo, eu faço um ponto alto. E dessa forma que eu vou trabalhar essa carreira. Fazendo um ponto alto pra cada correntinha, um ponto alto pra cada ponto baixo, e um ponto alto pra cada ponto alto. Finalizo essa carreira e já retorno com vocês. Concluí a minha carreira de pontos altos. E inicio a próxima carreira com uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Nessa carreira, eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto. Ainda não vou começar as minhas diminuições. Vou trabalhar aqui o meu bloquinho com doze pontos, então. Tenho aqui quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze. Doze pontos altos. Duas correntinhas, um, dois, três. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto, um ponto alto. Três correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, eu inicio o meu grupinho com onze pontos altos. Vejam que eu estou fazendo a repetição dessa minha carreirinha aqui. Então, agora, eu vou confeccionar onze pontos altos. Vou fazer igual eu fiz aqui com vocês, formando os meus Vs. E concluo a carreira com doze pontos altos. Volto pra iniciar a próxima carreira. Finalizei a carreira. Vamos começar agora a carreira de número vinte. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou virar a peça, vou pular um ponto e no seguinte, um ponto alto. Então, agora, o meu grupinho já não vai mais ter doze pontos. Vão ter apenas onze. Vejam que esse é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo e o décimo primeiro. Tenho onze pontos no meu grupinho. Vou trabalhar a parte do desenho igual, a parte central igual. Eu venho pra finalizar a carreira com vocês e iniciar a carreira de número vinte e um. Eu vim trabalhando, estou aqui no meu bloquinho final, já fiz dois, quatro, seis, oito pontos. No próximo, eu faço o ponto de número nove. No próximo, o ponto de número dez. Laço, vou pular um ponto, vou vir no último e fazer o ponto de número onze. Uma, duas, três correntinhas e laço. Viro a minha peça. Eu não vou fazer ponto nesse próximo ponto, vou pulá-lo. Venho no próximo e faço o meu segundo ponto. No próximo, o terceiro, no próximo o quarto, no próximo o quinto, no próximo o sexto, no próximo o sétimo, no próximo o oitavo, no próximo o nono e no próximo o décimo ponto. Dessa forma, eu estou diminuindo agora o formato da minha tampa, tá? Vou trabalhar, normalmente, a parte central. Final da carreira, eu retorno com vocês. Estou finalizando aqui a minha carreira. Já tenho dois, quatro, seis, oito pontos confeccionados. No próximo ponto, um ponto alto. Vou pular o penúltimo ponto e vou fazer um ponto sobre o último ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e viro a peça. Não vou trabalhar o ponto seguinte, vou no próximo e vou fazer um ponto alto. É dessa forma que eu vou trabalhando a cada carreira, diminuindo um ponto no meu bloquinho, tá? Eu vou trabalhar, vejam que agora eu vou completar o meu segundo arco. Até eu ter seis arcos. Toda carreira eu vou diminuir um ponto no bloquinho inicial e no final. E vou fazendo até ter seis arcos e retorno com vocês. Trabalhei todas as diminuições. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis arcos. E o meu bloquinho final aqui ficou com apenas três pontos, tá? E eu tenho um total aqui de até 28 carreiras. Tenho um total de 28 carreiras. Essa capa, gente, serve em praticamente todos os tamanhos de tampa de vaso, porque eu vou fazer a parte interna dela ajustável, tá? Mas, a lua, estou fazendo, está ficando pequena. Se for no comprimento, trabalhe mais carreiras aqui na parte reta, na parte onde eu não tenho aumento. Se for na largura, trabalhe mais pontos aqui no meio, tá? Comece com mais correntinhas, pra que vocês tenham um bloquinho aqui no meio maior. Mas, essa medida aqui é muito difícil de não dar em alguma tampa, tá? Porque já é com uma parte interna ajustável exatamente pra isso. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e viro a minha peça. Vou trabalhar agora sem diminuição. Faço um ponto alto no ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. Fiquei aqui com três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Conto três pontos que eu vou pular. No quarto ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou no próximo arco. Pulo três pontos, e no quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E agora, eu venho no meu grupinho de onze pontos, e vou trabalhar um ponto para cada. Vou trabalhar o grupinho de onze pontos. No meu desenho, eu vou fazer como eu fiz aqui com vocês. E vou fazer os três pontos no final da carreira. Vou finalizar essa carreira, e retorno com vocês. Finalizei a minha carreira, agora, eu vou iniciar a penúltima carreira. Faço três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto da carreira, e virei a peça. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Sem diminuições, tá? Não tenho mais diminuições aqui. Laço, tenho aqui meu cordãozinho com três correntinhas. Vou fazer um ponto alto em cada correntinha. No ponto baixo, um ponto alto. Essa carreira, então, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Seja ponto baixo, correntinha, ou ponto alto. E a próxima carreira será igual. Vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu vou terminar essa carreira e a próxima. Vou cortar o barbante e voltar para fazermos o bico de acabamento. Concluí o meu trabalho, fiz todas as carreiras que eu passei para vocês. E agora, eu vou dar continuidade, começando aqui a fazer o bico do meu tapete. Então, para isso, eu já vou vir aqui com o meu barbante na cor laranja. Lembrando que a parte que eu comecei a trabalhar é a parte que se levanta da tampa, tá? E essa daqui é a parte de trás da tampa. Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto é onde eu vou amarrar o meu barbante. Aonde eu amarrei o barbante, eu faço uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Três correntinhas de espaço. Volto no mesmo local e faço um ponto alto. Formei aqui um vezinho. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e laço. Agora, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo a primeira lateral de ponto. Na seguinte, eu vou fazer novamente um V. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, eu pulo duas laterais de ponto. Venho na terceira e faço meu V. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo duas laterais de ponto e na terceira eu vou repetir o meu V. E vou fazendo assim até chegar lá no meu cantinho, onde eu vou retornar com vocês. Confeccionei a lateral da minha peça, fazendo sempre a mesma sequência que eu passei pra vocês. Já fiz aqui, ó, o meu Vzinho. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, eu venho aqui sobre o ponto da curvinha do cantinho e vou fazer o meu V. Fiz um ponto alto, três correntinhas e faço mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Rolo um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto, um ponto alto. E eu vou fazer assim até dar toda a volta, sempre fazendo a mesma sequência. Concluí a carreira, fiz todas as minhas alcinhas. Agora, eu vou vir dentro do meu primeiro Vzinho com um ponto baixíssimo e fazer uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. Ainda no Vzinho, eu vou fazer o segundo ponto alto. O terceiro ponto alto e o quarto ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho no pezinho dos pontos e faço um ponto alto. Laço, no mesmo local, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volto naquele mesmo local e faço um ponto baixo. Laço, dentro do Vzinho, eu vou fazer quatro pontos altos. Dessa forma. Faço um ponto baixo no espaço de correntinhas. No próximo Vzinho, eu trabalho exatamente igual. Quatro pontos altos. Tenho aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Uma, duas, três correntinhas e laço. Volto no pezinho e faço um ponto alto. Volto no pezinho e faço mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo local, um ponto baixo. Laço, dentro do V, quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Ponto baixo no espaço de correntinhas. Vou fazer assim por toda a carreira. Ao final, eu corto o meu fio para arrematá-lo e venho pra fazer a parte interna da tampa. Terminei o meu bico na volta toda. E agora, eu estou na parte avessa da minha peça pra trabalhar a redinha interna. Quem já assiste há mais tempo as minhas aulas, sabe que eu gosto muito de trabalhar a parte interna ajustável. E é dessa forma que eu vou fazer nessa peça também. Eu vou começar a trabalhar aqui, ó, nessa última carreira onde eu trabalhei a parte reta, tá? Aqui eu comecei as minhas diminuições e aqui é a última carreira da minha parte reta. E é aqui que eu vou prender o meu barbante. Trabalhar com a parte interna ajustável faz com que o seu trabalho sirva em uma quantidade maior de tampas, tá? Facilita bastante o trabalho. Prendi aqui o meu barbante. Eu prendi na lateral de um fio, tá? Vou fazer aqui uma correntinha, voltar no mesmo ponto e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou esticar aqui, ó, eu vou pular uma, duas, três, vou só conferir, ó. Na quarta, vejam, pulei um, dois, três. Na quarta lateral de ponto é onde eu vou prender o meu ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E novamente, vou pular um, dois, três no quarto. Mas eu sempre dou uma esticadinha pra conferir e ver se não vai repuxar. Um, dois, três, quatro. E aqui, eu vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. De novo, um, dois, três. Aqui, ó, a quarta lateral de ponto. Eu dou uma esticadinha, vejo se não repuxou antes de prender. Porque o trabalho não pode ficar repuxando, se não ele vai ficar encurvando e não vai ficar bonito quando vestir, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Novamente. Um, dois, três. Aqui, ó, o quarto. Não, tá repuxando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Agora, vejam que eu já vou começar a vir aqui, ó, na parte reta da frente, tá? Ah, gente, na hora de começar, lembre-se que aquela parte aqui, ó, onde eu comecei o trabalho, é nela que eu vou fazer a minha redinha, tá? Como eu já tinha explicado antes pra vocês. Ó, eu estou aqui e eu vou vir pra parte reta. Então, agora, eu vou esticar o meu cordãozinho, vejo em qual pontinho que não ficou repuxando, e vou pegar as alcinhas de trás aqui do pontinho. Pra não aparecer lá na frente, pra não repuxar lá na frente, tá? Peguei aqui a alcinha. E prendi. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Novamente. Estico o meu cordãozinho, vejo aonde não vai repuxar, em que pontinho, e vou prender nele. E assim, eu vou trabalhar até chegar lá na mesma direção. Lembre-se que eu comecei a trabalhar na primeira carreira, aqui, ó, onde começava a parte reta. E aqui também, tá? Então, eu tenho que trabalhar na mesma direção. E volto com vocês. Trabalhei todas as minhas alcinhas de oito pontos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas de espaço. Eu laço, eu viro a minha peça, e eu vou vir sobre o próximo ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. No próximo ponto baixo, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. No próximo ponto baixo, um ponto alto. E vou fazer assim até chegar lá do outro lado. Trabalhei ponto alto e sete correntinhas entre cada ponto. Sempre fazendo ponto sobre o ponto da carreira anterior. Inicio essa carreira com uma, duas, três correntinhas, que equivalem ao meu ponto alto. E agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas de espaço. Laço e viro a peça. No ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. No ponto alto, um ponto alto. Agora, reparem que eu tenho entre cada ponto alto, seis correntinhas. Então, em cada carreira, eu vou diminuir uma correntinha entre os pontos. Eu vou sempre trabalhar ponto alto sobre o ponto da carreira anterior. E em cada carreira, eu diminuo uma correntinha, né? Se eu tenho seis, na próxima, cinco, quatro. Eu vou trabalhar até ter apenas uma correntinha de espaço. Então, eu volto com vocês. Confeccionei todas as carreiras até ter apenas uma correntinha de espaço entre os pontos altos. Agora, eu vou fazer as alcinhas para amarrar. Então, eu vou fazer aqui um cordão de correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezoito, dezenove, vinte e vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, e trinta. Não tem um número certo aqui pra fazer de correntinhas, tá? Depende do tamanho que vocês querem deixar a cordinha aqui pra amarrar. Cortei o meu fio, puxei bem, e agora eu ainda dou um nozinho aqui na ponta antes de cortar. Eu dou o meu nozinho e puxo bem, ó, pra ele ficar bem próximo à minha correntinha. Aperto bem e posso cortar. Quem quiser pode dar uma gotinha de cola aqui também, tá? Agora, eu vou vir aqui do outro lado, na minha terceira correntinha, vou amarrar o meu barbante e vou fazer um cordãozinho de correntinhas com a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz do outro lado. Se eu comecei ali com 30 correntinhas, aqui eu vou fazer 30 correntinhas também, tá? Essa parte aqui, ó, que nós vamos usar pra ajustar na nossa tampa. Eu vou terminar, vou amarrar aqui, vou trazer pra vocês verem já lá no vaso. Vejam como ficou a nossa redinha, viram aqui amarradinho, eu ajusto na largura que eu quero. Fica perfeita, fica super fixa. Agora, eu vou fechar a tampa pra vocês verem ela já pronta, aplicada. E aqui está a nossa tampa já aplicada. Vejam que o tamanho fica excelente. Sigam as instruções da aula, caso vocês necessitem fazerem outras medidas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, acompanhado com facilidade. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!